e no vídeo de hoje vamos ao infinito ao infinito em algum lugar muito top que tipo a gente não sabe onde fica o lugar não sabe como vai chegar só tem a localização e um sonho e aqui mano deixa eu mostrar para vocês fica nesse lugar aqui olha bali park olha só as fotos lá é um lugar incrível amigo nosso que foi com a namorada dele ele super indicou pra gente então a gente vai passar um dia bem top lá você vai acompanhar esse dia com a gente eu vou tentar comprar o ingresso por aqui adiantar aqui embaixo daqui a pouco eu vou gravar para vocês e a gente vai se arrumar para ir para esse lugar então vai ser um dia com a gente nesse resort é o resort é o baile parque é resort é é eu não sei o que que é bem lá o nome daquilo lá eu deve ser um resort mesmo mas vamos lá ver como é que esse é top eu vou ver se eu consigo comprar aqui os ingressos vamos entrar no site aqui né mano para ver como é que funciona eu já tinha forçado ontem de uma força de anos depois internet não presta né deixa eu entrar aqui deixa ela aqui não tem o tempo na verdade não tem o tempo não precisa pressa não né então pressa não abriu aqui mano olha só direção para a família toda a gente tá querendo e hoje dia 20 26 então mano pelo que eu tô vendo aqui tem várias coisas de diversão para nós fazer lá o ingresso tá um monte vou comprar dois ingressos aqui para mim para a gente minha namorada né e vamos ver o que que tem de diversão para nós fazer lá mano ó tem tirolesa só que a tirolesa de já foi em todos né mano que vocês acham será certo que é bom nós na tirolesa talvez nós vá tem escapabale individual escapabale duplo escapabale é tipo uma escalada vou mostrar para vocês aqui ó mano se liga no tanto de coisa que tem para nós fazer lá para nós para nós brincar ó tem esse daqui duplo que dá para mim com a gente onde eu vou colocar um desse aqui tem esse aqui que é tipo nós aqui é individual né vou colocar só nos duplos para mim eu e a minha namorada ó tem esse aqui olha escapa duplo que é tipo escalada aí tem o tirolesa também que vocês acham dá para ir nesse nesse na tirolesa vamos nesses três aqui mano vamos passar um dia bem divertido fazer o máximo de coisa que dá para fazer o que dá para fazer de duas pessoas é até agora pelo que eu tô vendo é esse aqui né esses três então é isso mano deixa deixa eu ver aqui até que vai dar toda essa brincadeira que essa facada no rinho sabo do rio e mais é maior não se eu falar para vocês o valor aí vocês vão cair para trás igual eu foi só apagar a tela esses três esses três brinquedos com mais as duas entradas eu ver só apagar a tela de quinhentos e o sangue de jesus tem poder tem poder tem poder de homem vai tão caro mano é muito caro isso aqui mas é isso mano se divertir uma vez negócio merece comemoração a todas as conquistas que a gente vem realizando esse tempo meu apartamento a gente vai começar a reforma no apartamento dela e agora eu vou fazer a preencher o formulário deles com nossos dados para poder fazer o pagamento para nós vamos partir para lá eu consegui mano finalizei agora só pagar aqui com o pix vai gerar o fixão e é isso aqui o ingresso mano já vou enviar para a gente para deixar salva é para nós conseguir chegar lá e é isso ele eu mandei para tu confirma aí e sabe quanto que deu a facada tá preparada 619 tudo é porque ela ela é caro você lembra que o nosso amigo falou que ela é caro é dois para dois brinquedos que eu peguei lá que é um que é o caiaque é para andar no tipo num barquinho e oito um que é para escalar que é para tipo uma montanhazinha e oito e dois tirolesa foi uma facada um rinho foi olha a chinela dela como é que tá vamos comprar a chinela dela e o que mais e o homem besteira para nós comer né porque é 50 minutos de viagem mano é só um biscoitinho salgadinho um refri uma água só o básico é ela para nós se manter em já tá de biquíni vão me ajuda arrumar a minha minha coisa aqui em cima bora bora então vem gravando aqui ó e não repare a bagunça do meu quarto não repare minha bolsinha que eu não tiro do corpo você acha que tá bom esse look aqui bem louco tá engraçado é para botar isso aqui é por causa do frio já botei assunto aqui ó ele assume dois shorts carregadores minha bolsinha de maquilagem do alho cantor rosa a minha toalha que nojo eu tenho que peidou mentira a gente foi ele que peidou a toalha desodorante desodorante está aqui dentro e pronto é só isso mesmo só isso né vou botar a bolsinha aqui dentro a garrafa aqui dentro toalha só né tá de boa só partiu nós só tinha um sonho e a vontade de ir embora e o que aconteceu esquecemos a bolsa uma bolsinha meu óculos e desodorante acertou então vamos lá volto com arrependido meu Deus do céu que amnésia é essa todo dia tem uma merda a diane foi lá mano correndo buscar o óculos dela aí assim que ela voltar mano aí pronto vamos meter massa para lá que é 50 minutos de viagem mas não é longe alguns momentos depois a bonita já buscou o óculos né resgatou o óculos e está aqui o desodorante agora só matar o gambá né partiu esse rolê é um acho que vai levar né então vem vim assuma assuma seu volante bebê vinha bebê assuma seu volante agora sim a mulher que sabe o que quer no volante chegamos aqui mano supermercado vamos comprar uma besteirinha e a sandália da gata para nós poder meter marcha na estrada uma música aleatória que a gente vai vir na vida mexe chegamos na sandália mano vamos procurar uma sandália para a gata ó gente essa daqui combina contigo ó da Mônica porque a Mônica vir batendo no cascão eu sou cascão viu apanha de tu é realmente tudo certo tudo comprado mas dessa vez nós não pegou sacola não é vamos marendar e andando na estrada vamos gravar só estrada para fazer até nós chegar lá né não então eu tô iogurte tá aqui o meu um brinde um brinde um brinde essa facada de 600 reais que é tomando com ele com ele fechado é isso mesmo bem aqui já tem uma plaquinha dizendo que o baile parque é para ali mano então é sinal que já estamos chegando perto deve ter uma placa aí então porque o bicho é famoso ó ó vale parque ali na frente também 27 minutinhos mano então a gente tá 27 minutos do baile parque e é isso atualização do rolê estávamos dirigindo aí lá na cidade de repente do neida bateu reserva ativou reserva mano ou seja estamos indo estamos há 15 minutos de chegar lá mas e na volta como é que vai ser na volta vai dar merda vai da merda vai da merda vai dar merda vai da merda vai O eu, o eu, o carrinho tá na reserva. E agora vamos ficar no meio dos mato. Ah, pelo menos é no mato e não é na neve. Pelos ou menos. Na neve você não sobrevive. Não dá não, velho. Olha lá. Reserva, pelo amor de Deus. Jesus, proteja-nos. Reza a lenda que é aqui, mano. E olha, olha, ainda bem que eu mandei os ingressos já pra ela, porque aqui não tá pegando nem internet, velho. Tá sem sinal, vocês estão vendo aí, zero sinal. E eu acho que é aqui nessa cabine aqui que paga, né? Ou é só ir reto. Ou é só ir reto. Se não tem ninguém na cabine, é, então é reto. Vamos reto. Se não tocar o alarme, nós tá bem. Não tocou, não. Meu, 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 meu. O carro partiu. Ó, mano, o carinha tá falando que é pra seguir ali, ó. Ele falou pra nós descer direto e descer aqui, descendo. Caraca, aquele tanto de carro, velho. Nossa, ali o drone. Olha o rio que nós ia gravar, mano, com drone, se tivesse com drone. Mas não, os amnésios esqueceram do drone. Vai ter cuidado, que tem uma ladeirona aí, ó. Chegamos, mano, com a roupa do corpo e um sonho, que é gravar. E tem mais um detalhe, mano. Sobre o drone, a gente acha que não ia ser permitido aqui porque é área privada. Você lembra, né? Toda área privada tem um B, ó. Ah, não deixa que gravar porque é área privada. Só área pública. Então, se a gente trouxesse todas as expectativas, chegasse aqui e não desse pra gravar, ia dar ruim, né? E é isso. Vamos lá. O que foi? O que você vai fazer? Não sabia que dá pra beber água pelo nariz. Eu não sabia que dá pra beber água. Como é que é o nome? Tira a orença. Olha ali. Mano, olha como que é aqui, velho. Tudo verdão, bem bonito. E mais um detalhe, mano, é que não pode entrar com comida. Não é, Dianfinito? É, não pode. Ainda bem que a gente nem trouxe. Só pode entrar com água. Bem ali a entrada, mano. Aí nós passou. E eles já entregaram esse cartãozinho pra gente com 500 reais de consumo. Aí tu pode consumir 500 e pagar depois. No caso, como sair, né? Muito bom, mano. Já vamos começar com a tirolesa. Ele falou pra gente que é aqui embaixo, descendo. Aí da tirolesa, nós vamos lá pra baixo e pegamos o resto, né? Pega o barquinho, o negócio de escalar e os trem que estiver lá. Ô, mano, o cara salvou nós ali. Ele falou que já tá descendo e vai levar nossas mochilas. Aí ele vai descer lá embaixo e vai deixar nossas mochilas lá. Então nós já vamos lá subir pra poder descer. Vem, Dianinha, pra cá. Equipados pra descer a tirolesa, né, mano? O primeiro brinquedinho que nós fazemos. Olha a gata. Upi, upi. Upi, upi. Bora, bora. Aí eles equipam a pessoa tudinho, mano. E engata lá em cima, ó. Pra pessoa descer. Aí vai descer lá embaixo. Vocês estão vendo lá? Lá embaixo, naquela outra casinha que a pessoa desce. Eita, vai gastar. Levantar o pé, não pegando o pé. Vai sentar levantar o pé, tá? Tá vendo ele? Eita, vai. Eita, vai. Eita, vai. Eita, vai. Eita, vai. Eita, vai. e aí e aí e foi massa 10 anos mano só que já aconteceu não dá para gravar só com o celular e colocar uma capa protetora lá e ficou com qualidade bem bonzinha mas eu vou você ver aí como que foi a descida na tirolesa foi muito doido lá tirolesa e a gente já pediu uma comida aqui para nós e como sempre de costume o desastre né aonde nós tá meu Deus mano saímos de lá e olha cheirinho de que tem areia aqui de praia areia branca e foi embora vamos aproveitar um pouquinho agora e a gente acabou achar a piscina de onda mano é uma piscina que tem um monte de ondinha eu acho que essa que é salgada eu não sei vamos testar lá vamos ver chegamos aqui mano saudade da praia real velho saudade olha só mano parece onda mesmo Dini parece muito onda velho infelizmente a onda acabou agora é só curtir é só gravando na traseira porque a mulher da frente né cadê o tipo cadê o tipo é tipo que a gente tá procurando o caiqueiro que aquele negócio que a gente vai remando que vai eu e ela a gente pagou o duplo ó dia em atividades aquáticas então deve ser aqui vamos lá Vamos pra lá. É pra nós não perder tempo, porque, mano, 5 horas se fecha aqui. Então, estamos na correria como sempre. Ó, mano, bem aqui a placa, ó. Tem o Kaique pra cá. Que é isso, Vrau? Toca lá, Juvenal. Pega no meu Vrau. É na minha mão. Que é isso. Que deselegante. Olha só, mano, essa vista, velho. Olha essa paisagem aqui, ó. Aquele riozão lá. Deve ser lá que tem um caiqueiro, né? Olha, lindinho. Aquelas barraquinhas ali em cima. Vocês estão vendo? Barraquinhas, eu acho que aquelas barraquinhas ali é pra... Igualzinho. É pra tomar café da manhã. Deve ser... Igualzinho de Natal. Sim, velho, igualzinho de Natal. Café da manhã, ele tem lá. E por que você tá andando assim, esquisito? Ela tá andando, velho. Vamos lá, mano. Duas coisas que a gente não achou aqui ainda. A gente caçou, caçou e não achou. Piscina quente e... E piscina quente. E toborgano. É mesmo, toborgano. Toborgano quente, toborgano grandão. Não tem, gente, não achou. É mais a piscina, piscina de praia. Tá escutando? Tô. Tá escutando? Tô. Tô peido. Ah, não. Eu dei... Ah, não, velho. Conselho pra vocês. Não namore. Olha as consequências de namorar aí. Aí os tapões. É porque não dá de ver. Mas tá bem, velho, velho. É só porque já tem um peidinho, mano. Oxe. É, o peidinho ou o peidão mesmo? Tem um peidinho, mano. Caraca, mano. O caiaque é pra nós ir. Olha lá, os caiaques lá embaixo, gente. Tô vindo. Os caiaques lá embaixo. Tem uns coloridinhos. É tipo uns barquinhos. Olha aí, velho, os caiaquezinhos, mano. Os caiaquezinhos, massa. Vamos lá embarcar agora nessa aventura. Por esse riozão afora. Tá pronta? Tô pronta. Chegamos aqui e adivinha? Moço, nós esqueceu o cartãozinho. Pô, cara, de novo, cara. Eu tô andando aqui com meus pés doendo. Vai ter que subir de novo. Vamos lá de novo subir pra pegar o cartãozinho. Eu quero mais também, não. É, amiga. Vamos nadando, gente, aqui, ó. Esquerinha aqui vai ser incrível. Gente, não tô mais aguentando, tô tão cansada, velho. Cadê o Elin, moço? Tá vendo uma estrela do mar ali? Bora. Elin. Tá na doida, mano. Virou o pé. Vamos na moral, hein? Agora foi o que perdeu. O meu é barulho, o dele é fedor, mano. Sai de perto. Não, é aquele pedo molhado que não tem. Pegamos dois cartões, mano. Vamos ficar com ela. Eles colocaram essa cordinha pra colocar no pescoço. Não é pra outra coisa, não, né? Nós é burro. Aí nós é burro e deixa dentro da boca. Vamos na onda, vamos na onda. Antes de nós voltar pra lá, vamos revigorar as energias, né? Upi, upi. Upi, upi. E vamos aproveitar a onda. Vamos aproveitar um dia. Eita. A onda. Vai, tá bem? A ver da gata agora. Que isso? Que isso? A doidinha. Morreu. Morreu. Ai, meu Deus. Caralho. Como é, gente? Muito top, pegou. Muito gostosa a água, né, velho? Muito, muito. Caraca, é muito bom. Não sei se consegue aproveitar mais, porque não tem sal. Quando é no mar, você não consegue não aproveitar. Olha, rimou. Rimou. E outra coisa, mano, é muito forte. Uma hora que eu fui lá, minha cueca saiu com a porrada da água. Eu tive que abaixar e colocar de novo. O que acontece, mano? Deu uma paradinha aqui pra se refrescar no sorvente antes de descer aquela ladeira do... É muito longe, velho. E outra coisa, o negócio de esquiar, vai dar tempo? Ah, mano, tem mais uma coisa pra falar pra vocês. A gente ia ter um negócio de escalar também. Só que acontece, não vai dar tempo, mano. Tá muito corrido o tempo, então não vai dar tempo da gente escalar. Quando sua namorada pediu pra você olhar uma bunda, não olhe. Porque eu falei, olha aí, olha aí, olha. Ela tá com ódio, ela quer me bater, mano. Eu tô brabo. Ela quer me bater. Mas eu olhei porque tu pediu. E a mulher mala e tal, senhora mamãe, ele olhou. Aí eu olhei na mulher. Ele ficou com raiva. Chegou o nosso trenzinho, mano. O dela foi peito e gatou. Toda negoçada. E o meu foi milk shakezão mesmo, mano. Milk shake, padrãozão, top. E é isso. Vamos comer agora. Dessa vez não tem como dar nada de errado. Estamos com o cartão. Cadê o teu cartão, Bonita? Um dos dois cartões vai funcionar. Aí vamos lá nesse último passeio. Porque, mano, já é cinco e pouco. Cinco e dezessete. Não, o que é quatro? Quatro e dezessete. Quatro e pouco. Ou seja, vamos ir nesse brinquedo, nesse negócio deles aí do... Como é que é o nome? Do caiaque. Provavelmente quando nós voltar já deu a hora de nós ir embora, mano. Então, infelizmente, não vai dar pra nós escalar hoje. Mas a parte boa aqui tem como é estornar o dinheiro, que é devolver pra mim. Então é isso, mano. Vamos lá curtir de boa e virar algo. Gente, o dia foi lá ver. Pra ver qual que é um dos dois cartões, né? Porque fica aí um cartão só. Olha o tanto, mano, de caiaquezinha. Vamos pegar um e vamos lá ficar de boa. Já entrei, mano. Agora a vez dela de entrar... Ai, meu Deus, vou pular. Pronto. Saímos, mano. Saímos agora. Olha a bonita remanda aí. Infeliz. Mano, incrível. Olha isso aqui, velho. Tá no meio do... Ele falou o nome daqui? É o Corumbá, né? É. Ele falou que a gente tá no Corumbá, mano. Corumbá 4. Ele falou que lá na frente tem o limitezinho lá, ó. Onde aqueles pessoal tá, é o limite. Ó, tô gravando no outro modo do cinema pra vocês conseguirem ver direitinho, mano. Ó lá. Lá onde ele tá, lá é o limite. Aí nós tá remando aqui pra sempre. A gente não adia aí, né? No momento. Só cuidado, tá? Olha a velocidade. Olha a velocidade. Ele devagar, por favor, ele. Ele devagar. Eu não quero cair aqui, não. Por favor, tô com muito medo ali. Ele quer me cagar na caixa. Ele tem uma cobra ali na frente. Para ali. Uma cobra ali. Para, mano. Vai ser, não é pra aula. É. Eu tô com medo. A Jay tá com medo. Virou, Jay. Virou. Não é para ali. Virou, virou. Virou, virou. Eu tenho medo ali. Vai aqui, velho. Vamos curtir essa paisagem agora. Chegamos ali, ó. Ai, Eli, devagar, mano. Não quero cair, não quero cair. Eli, não quero cair nessa água aqui. Devagar, mano. Viu só, gente? Vai lá saber o que tem cobra aí debaixo, né? Ó, chegamos. E já são 16h32. Ou seja, já não temos mais tempo pra nada. Só pra se arrumar e meter o pé, né? E orar pra Deus pra gasolina não acabar. Nossa, bem. Quando eu chegar no posto, mano. Porque vai que acaba a gasolina no meio do caminho. Vou gravar pra vocês nossos perrengues. Mas quando chegar no posto, nós finalizamos. Fechou? Fechou. É, porque vai que dá merda, né? Já estamos na merda. Vamos gravar a merda, né? É. É isso. E é isso, mano. Tá aqui nossas coisas. Acabou o supeira doce. Agora vamos se arrumar pra meter o pé, né? É. O negócio que nós ia aqui não deu tempo, mano. Era essa escalada bem, ó. Finalizei o rolê de hoje. A gata vai se arrumar aqui. E é isso, mano. Vou gravar um pouquinho aqui pra vocês verem. E vamos partir, né? Estamos com o carro na reserva e um sonho. E seja o que Deus quiser, né, Vivi? Amém. Vai dar certo. E é isso. E a gente tá seguindo aquele campo, porque se isso aqui der prego, nós buzina até a morte pra ajudar nós. Mano, mas é sério, mas é sério, velho. Tá na reserva. Tá bem no pontinho, velho. Ó, bem no pontinho, reserva. E regra número um do rolê, mano. Se você for fazer alguma viagem, olha a gasolina e esteve. Nós não fizemos isso. Nós fomos cagando, né? Verdade. Nós fomos responsáveis. E é longe. Tem sabedoria também. Mas é assim que se aprende, bebês. Então é isso. Partiu casa agora, né? Chegamos na cidade, graças a Deus. Toma. E aí, papai da puneira. Meu Deus, chegamos bem aí. Não, tamo bem. Tamo bem. Não aconteceu nada. Vou até parar o carro aqui. Meu Deus, Dereck. Que que foi isso? Foi um quebra-mola, mano. Meu Deus. Ô, quebra-mola. Quase que eu quebra-mola. Mano, então. Chegamos na cidade, vamos procurar um posto antes que a... Que a bateria acabe. Antes que a gasolina acabe, mano. Porque senão nós tá na merda, né? Pelo menos a gente tá na cidade, pode pedir pra alguém ajudar a gente, né? Essa é a parte boa. Mas é isso. Vamos lá pro posto agora. Aleluia. Aleluia. Caraca, mano. Deu tempo de não chegar no posto. Não acredito ainda. Vocês tem ideia, velho? Que deu tempo, mano. Então é isso. Glória. Prontinho, mano. O cara tá colocando lá a gasolina. Colocamos logo o cenzão. E é isso. Vai tirar essa reserva aqui, em nome de Jesus. Deus que me defenderei ficar no prego. E é isso, mano. Tamo bem. Chegamos bem. Daqui é só ir pra casa. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like. Comentem. Se inscreve, comenta, ativa o vídeo. Comenta à vontade. Vê o que vocês acharam do parque, da piscina de onda, de tudo. Pode comentar à vontade. E é isso. Beijão e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho